Boa tarde gente tudo bem? Eu sou o Rafael, trabalho junto com o Dan, lá na Kobli. Ele vai falar um pouco sobre o Node.js. No final o pessoal pediu para falar sobre o Koa, que é um framework semelhante do Express que o Dan mostrou um pouco, a gente vai tentar entrar em um pouco mais detalhes sobre ele. Aqui eu vou passar rápido sobre a Kobli, porque o Dan já falou para não ficar repetitivo para vocês. Mas basicamente a gente é uma empresa de IoT, temos esses dispositivos e aí a gente consegue monitorar isso no tempo real. No nosso painel, que é o que a gente chama, que é o nosso produto. Tem essa parte dos clientes, enfim, a gente já tem crescido bastante nos últimos anos. E eu vou entrar um pouco mais de detalhe, só da nossa visão, como que a gente trabalha. Então, a gente tem um app em Android que é do motorista para coisas básicas. Hoje assim, para ser bem sincero, ele não tem muitas funcionalidades, ele apenas recebe uma rota para onde levar. O nosso dashboard, que é aquele painel, que é a imagem que eu mostrei uns slides atrás. E o OBD, que é o que a gente chama de dispositivo que a gente conecta no veículo. Esse OBD, assim que ele é conectado, ele começa a emitir um sinal para o nosso sistema, que é esse Gateway. O Gateway está aqui, ele é feito em Go. Então, basicamente, a gente recebe um pacote binário desse dispositivo, ele decodifica esse binário que ele recebe e manda para o Kafka. A partir do Kafka, a gente tem o Stream, que é um sistema nosso feito em Scala para processamento distribuído. Então, ele começa a processar as mensagens que chegaram no Kafka e tanto colocar no Cassandra quanto voltar para o Kafka para outras features usarem a mensagem já decodificada. A gente tem essa parte dos jobs, que rodam Spark. Basicamente, aí a gente tem algumas coisas voltadas para a inteligência artificial. Então, a gente tem um jobzinho que se chama Map Matching, onde a gente corrige o trajeto, o ponto exato. Então, pode ser que um ponto está em uma rua e, de repente, está em um prédio do lado. Esse Map Matching, ele pega esses pontos que são os Outliers e corrigem para ficar bonitinho no mapa o trajeto que a pessoa fez. A gente tem uma aplicação que a gente chama de Feeder Pitching. Então, a gente fala se, baseado no comportamento de direção, quem estava dirigindo naquele momento é o que a gente estava mostrando lá pelo aplicativo. Então, se eu estou dirigindo e, de repente, minha mãe pegou o carro e dirigiu, teve um acidente, a gente consegue falar se naquele momento era eu que estava dirigindo ou não. E, a partir daí, a gente tem outras aplicações também. A gente tem a nossa API em Node com o Express, que é a porta de entrada tanto para o App quanto para o Dashboard, consumir todos os dados. E a gente também usa Redis para guardar dados de localização para a gente pegar rápido no nosso Dashboard, e coisas de sessão e alguns outros dados que a gente viu que é importante ter carregamento rápido para a nossa API. Falando um pouco mais de engenharia de software da Cobb. Então, autonomia, excelência, propostas, escalabilidade e desafios. Autonomia no sentido de que todo desenvolvedor tem que conseguir fazer o ciclo inteiro, desde começar a criar a aplicação dele, colocar em produção sozinho ou com o time em si conseguir fazer isso sozinho, não depender de ninguém. Excelência, então a gente foca muito em qualidade de código, em code review, por request. A gente não quer fazer um sistema que seja fraco, qualquer erro que acontecer lá ele vai acabar. Propósito, então a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente acredita na missão da empresa, a gente quer melhorar a logística, quer correr atrás disso. A escalabilidade, como eu disse, a questão de hoje a gente está com 5 mil carros, a ideia é crescer para mais de 10 mil, de 100 mil, enfim, ter um sistema que a gente consiga escalar de uma maneira fácil. E os desafios é que, acho que nenhum desenvolvedor gosta de trabalhar em uma coisa que você acha monótona. Então, a gente quer que seja realmente desafiante, tem desafios cada vez maiores que a gente consiga resolver problemas mais complexos. Entrando um pouco sobre o Node, também, gente, só para lembrar, se tiver qualquer dúvida no meio, pode interromper, pode perguntar, não precisa esperar no final. O Node, ele roda com a V8 Engine, que é feita pelo Google, ela é open source. Basicamente, ela funciona para a V8 Engine e JavaScript. Então, o Node foi construído como ela, se entendeu, o Core. Ela é feita em C++, o que permite que seja mais performático. Então, a gente não vai estar rodando um código JavaScript, no final das contas, ele vai estar interagindo com uma biblioteca em C++, mas que é muito mais performática do que a gente só escrever e esperar que seja uma biblioteca em C++. Partindo disso, o Node, ele tem uma arquitetura orientada a eventos. Então, ele tem o famoso Event Loop. Eu não sei se vocês são familiares com termos. Alguém já ouviu ou já leu sobre o que é o Event Loop? Basicamente, o Event Loop, a gente fala muito que o Node é single-threaded. Então, ele vai estar rodando uma thread única. Isso é parcialmente verdade. A parte que se conecta com C++ é multi-thread. Então, você consegue fazer algumas brincadeiras com o Node e rodar outras coisas, mas o Event Loop em si, ele é single-threaded. Então, o que acontece? Ele é uma fila. Basicamente, ele vai recebendo eventos e ele vai processando esses eventos. E a gente vai entrar um pouco mais de detalhe no próximo slide para explicar como que esses eventos são processados. Então, eles vão chegando aqui na fila, eles vão sendo processados e mandados para a parte de threads. Então, isso daqui geralmente já acontece na parte de C++ da Engine. E aí, isso pode ser tanto uma requisição pelo banco de dados, quanto um acesso ao file system, alguma requisição de rede, enfim, outras coisas que podem acontecer. Mas, basicamente, o Node, a gente fala que é single-thread, porque ele fica preso nesse Event Loop, que só roda numa thread. E como que o Event Loop funciona? Basicamente, ele vai sair daqui, no timers, vai passar para esse pin de callbacks, idly prepare, o pin, o check e o close callbacks. O pin é onde a nossa aplicação costuma receber os callbacks que vão ser executados. Basicamente, o que que é os timers? Sempre que ele dá a nossa aplicação por algum motivo, o set interval, ele vai ser executado aqui. Então, pode ser que a gente tenha alguma coisa que a gente quer esperar um pouco para acontecer, quer setar um timer para acontecer daqui X tempo. Ele vai ser resolvido nessa etapa do Event Loop, que são os timers. O pending callbacks é, basicamente, quando a nossa aplicação está fazendo alguma requisição para a IOL, ou seja, para um banco de dados ou para o sistema de arquivos, ele vai ser executado aqui. Então, se na minha aplicação eu chegue lá e fale, ah, quero ler esse arquivo aqui, essa imagem, eu vou mandar para o cliente, ele vai criar um callback que vai ser resolvido aqui na frente. O IOL e o prepare são utilizados para operações internas do node. Então, as coisas específicas nele que ele precisa preparar para continuar sendo executado ocorrem aqui. O pull é onde ele recebe os novos callbacks e executa callbacks. Então, o que acontece? Ele vai chegar aqui, o seu servidor, o IOL recebeu uma requisição para a sua home. Então, nesse momento, ele vai estar entrando aqui no pull e vai começar a executar o callback que já estava na fila para ser executado, ou ele vai simplesmente florar esse cara para ser resolvido depois. O check é onde ele vai, o setmediate, que é um outro tipo de callback. Então, a gente viu que atrás, no timer, ele resolvia o settimeout e o setintraval. O setmediate, normalmente, você fala, vai executar nesse exato clique do processamento e aí ele vai chegar, ele vai ser resolvido nessa parte. E os close callbacks são... Eu acabei de processar a requisição web HTTP que chegou, eu vou resolver ela aqui e vou passar para frente para executar a próxima coisa. E aí, a gente começa a entrar um pouco também em síncrono versus o assíncrono. Qual que é a diferença? A gente fala que o node e o JavaScript, em geral, ele lida com o conceito de assíncrono. O que que isso quer dizer na prática? Suponha aqui que a gente tem... Esse aqui é um modelo síncrono que vocês devem estar mais familiarizados. Então, a gente está escrevendo o IP lá, o que seja uma aplicação nossa. Você tem que ler uma entrada de dados. Seja um arquivo TXT ou um CSV, enfim. Basicamente, a maneira que a gente aprende a programar e está acostumado é o seguinte. Você vai, você vai começar a ler o arquivo e isso vai bloquear, você vai esperar o arquivo ser lido e ele vai voltar para executar o código do seu programa. Na parte assíncrona, isso ocorre de outra maneira e o que proporciona para o node, no caso, é o event loop. Então, aqui, o que a gente tem no exemplo é que ele vai trigar um evento aqui full e esse evento vai estar disparado aqui. Só que eu não vou esperar esse cara ser terminado de executado para continuar executando a minha operação. Então, suponha que nesse caso da leitura de arquivo, você vai recebendo uma requisição, ó, quero ler o input.txt. Ele vai chegar, vai falar, ó, você tem que ler esse arquivo, mas ele vai continuar executando todo o outro código que vem depois. Isso dá um, principalmente, eu quando comecei a mexer com o node, eu não entendi porque a mesma coisa estava acontecendo antes. Então, às vezes eu tentava logar no banco de dados, fazer uma query e eu retornar isso para o usuário e eu retornava um under file de um número para ele e eu ficava, o que está acontecendo se eu estou fazendo a query aqui? Por que eu não estou pegando o resultado que está lá no banco? É justamente por isso. Então, mesmo a nossa maneira de pensar, a gente tem que ter em mente que depois a gente não vai ter isso de volta no nosso código. Então, fica difícil fazer um código que funciona de uma maneira síncrona, porque o mundo funciona de uma maneira síncrona. Normalmente, a gente tem que acessar o banco para pegar, seja um dado de um, e a gente precisa daquele dado para continuar a execução do nosso código. E aí, você começa a entrar num paradigma de programação que, na verdade, o que vai ser executado depois e o que eu faço para pegar isso depois. Então, isso acaba entrando um pouco mais para frente e a gente vai explicar como que a gente lida com isso para programar em Node. Aqui eu fiz um exemplo bem tosco de um código síncrono e código assíncrono em Node. Então, eu vou até executar aqui para vocês. Mas, basicamente, o que vocês acham que o síncrono vai retornar aqui o console.log para printar no terminal? Então, o que vocês acham que vai sair aqui no terminal na execução desse código? Eu não entendo a minha ideia? O conteúdo do arquivo e depois que o programa acabou, certo? Então, deixa eu entrar aqui no terminal para vocês verem como que isso se comporta. Eu vou abrir aqui o código para vocês verem aqui. A fonte da fonte. A fonte da terminal. A fonte da terminal. Ah, sim. Ops. Aqui é o nosso código síncrono. Então, eu vou rodar aqui no terminal para vocês verem. Está dando para enxergar? O que é que é muito mais? Acho que é melhor mais. Então, quando a gente roda a sync, ele está falando aqui, ele leu a conta do arquivo, que é o input.txt. e mandou o programa finished. Se a gente volta aqui, o código assíncrono é a mesma coisa. Então, eu estou lendo o conteúdo do arquivo input.txt e lembrando o final do programa foi executado. Então, vamos voltar e vamos executar esse cara. O que aconteceu? Ele executou primeiro a parte falando aqui do programa e já terminou logo em seguida o conteúdo do arquivo. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Vou botando lá para a nossa apresentação. Basicamente, vocês podem ver que aqui eu estou falando read file sync e aqui é só um read file. O node por si só, ele vai sempre optar pelo padrão assíncrono. Então, principalmente no fs e outros módulos core do node, você vai ter tanto o sync quanto o async. O que que está acontecendo aqui? Eu falei para vocês que tem um callback. Então, no momento que ele executa essa guia, eu estou falando para ele, ó, você vai nesse arquivo e eu estou passando um callback para ele que é essa função aqui de erro e data. Então, se teve algum erro, você vai melhorar esse erro. Se não, você vai simplesmente printar o conteúdo do que você leu. Seguindo lá no event loop, para a gente voltar, ele está entrando aqui, aquela chamada. Só que no momento que ele entra o callback aqui, ele vai passar para frente e ele vai dar aquele console log, que era o código que já tinha próximo, que ele não precisa esperar nada para ser executado. Então, ele vai printar lá, o programa acabou. E aí assim, ele vai dar mais uma volta no event loop e vai cair nessa parte do close callback. Então, esse cara, ele vai ser executado mais para frente e é por isso que ele dá aquele output diferente de você printar o programa acabou e logo em seguida o conteúdo do arquivo. E aí, beleza, isso é legal. A gente consegue lidar com a questão da sincronia e para isso tem algumas coisas. Tem os callbacks que eu acabei de falar, as pórmises e a sync await. Basicamente, o callback é uma função, não é nada além disso. Então, vocês viram que eu passei lá, função, erro e dados. Você pode criar suas próprias funções de callback, seja, você está pegando um usuário, então pode ser erro no usuário ou se for alguma coisa que você não quer tratar o erro, simplesmente retornar o dado que você sabe que vai estar vendo de lá. Então, assim, não é nenhuma magia negra. Basicamente, você está falando, no próximo tick, quando esse callback estiver resolvido, você vai disparar essa função aqui e ela vai ser executada. Só que isso acaba levando ao que a gente chama de callback hell, que é um código maravilhoso que ele não cresce na vertical, ele cresce para o lado. Então, se você ver a quantidade de parênteses e chaves fechando aqui, isso aqui ainda está tranquilo, mas assim, você pode pegar uns códigos que, literalmente, você vai ter que ficar, tipo, indo e voltando, assim, tentando entender o que está chamando o que, o que está fechando o que. Sempre foi uma grande dor no Node e o pessoal começou a achar, tipo, gente, não dá mais para lidar com isso, esse código é bizarro, a gente precisa pensar de uma maneira melhor. E aí, a comunidade do JavaScript criou as promises. Então, qual que é a diferença da promise? Ela tem três estados que a gente fala. É o pending, onde ela inicia, então ela ainda não foi executada, ela está esperando terminar a execução. O success, que é o fulfilled. E o failure. Então, se deu algum erro e se ela foi executada da maneira que deveria ser executada, nada aconteceu lá no meio. Basicamente, a maneira que a gente lida com esses três estados é o ponto dem, onde ela resolveu e aconteceu da maneira certa. E tem o ponto catch, que aqui está errado, mas ele vai dar um catch para a gente lidar com o erro que aconteceu lá. Então, eu fiz um código bem tosco aqui usando callbacks e você vê que são quatro funções aqui. Isso aqui já começou a crescer para o lado. Imagina, tipo, um ciclo, seja de um e-commerce ou de uma aplicação mais robusta, onde você tem que pegar a dada do usuário. Basso, frete, isso tende a crescer lateralmente, assim, bizarramente. E, a partir disso, com as promises, a gente pode usar o que a gente chama de encadeamento de promises. Então, quando eu estou passando esse ponto bem aqui, eu estou falando, ó, o que você receber de resultado desse cara, você já vai passar de argumento para essa função, e você vai passar para essa e para essa. E aí, no final, tem um catch de erro que você pode fazer para tratar o erro que você tiver. Isso ajuda, basicamente, a gente para de crescer lateralmente, passa a crescer vertical num fluxo que faz um pouco mais de sentido para o desenvolvedor. E você pode fazer, tem diversos truques que você pode fazer aqui. Então, se são promises que são requests que não dependem um do outro, você pode executar em paralelo. Tem uma função que chama promise pontual, onde você passa um array de promises, elas vão ser executadas e, quando você dá ponto de um, elas vão receber de volta o valor de todas elas. ou quando você precisa de alguma ação que realmente é síncrona, você encabeia elas e fica com um código um pouco mais enxuto do que está acontecendo. E aí, surgiu o async, o await, que foi a ideia de trazer para a gente um código um pouco mais legível e que faça mais sentido. Então, é uma barreira grande quando você nunca mexeu com JavaScript ou com coisa síncrona, para você entender o que está acontecendo nessa parte aqui. O que é esse ponto bem? O que é esse ponto catch? Por que eu preciso? O que era o callback? Então, por que eu preciso dele? O que está acontecendo? É muito conceito para você provar no começo e isso causa uma barreira, assim, grande para novos desenvolvedores. E assim que o await, ele tenta deixar o código um pouco mais legível e que faça um pouco mais de sentido para o desenvolvedor no geral. Então, aqui no mesmo código, eu crio uma função que é assíncrona e eu dou um await. Então, esse await, o que por baixo dos pormes ele está fazendo? Isso daqui, esse getUserData, ele nada mais é do que ele retornar uma promise. Então, se a gente entrasse no código dele, ele teria lá new promise e aí, se der tudo certo, ele daria um resolve o userData e se desse um erro, ele daria um reject com o erro que deu. Esse await, ele está falando, ah, isso daqui é uma promessa, então eu espero ela ser executada e me dar o resultado dela. Aqui, basicamente, eu só estou armazenando o resultado em cada variável que eu precise e aí eu faço um check-out dos itens do carrinho passando esse último cara. O código fica muito mais enxuto e ele parece fazer bem mais sentido do que um monte de day e cat sendo chamado lá. Só que ele também tem a parte um pouco chata. Como que se lida com erros? Porque aqui, eu estou simplesmente esperando o resultado. Eu não estou me importando se o que está vindo para mim é um erro ou se é o dado que eu quero. Para isso, a gente tem que mudar com o try e o catch do usuário, de maneira, tipo, você vai ter um pouco mais de verbosidade no seu código aqui para você ir cuidando do erro e do que está acontecendo, mas são alguns trade-offs. O try e o catch é uma coisa que está presente em qualquer lugar de programação. Quando você está aprendendo a acessar um sistema de arquivo, você normalmente já aprende sobre o try e o catch. Então, não é uma coisa assim que nunca foi vista. O await vai estar sendo executado e ficando um pouco mais claro que isso aqui é uma função assíncrona que vai retornar uma promise e você tem que esperar isso ser executado. O próprio nome de await já dá a impressão que você está esperando que alguma coisa aconteça ali. Não é simplesmente um monte de dêem lá encadeado e alguma coisa acontecendo. Tem alguns truques. Isso daqui foi dando uma rápida googleada de como que as pessoas tentam lidar para tipo, ah, não quero... Basicamente, isso aqui é uma, eu diria que é quase uma gambiarra. Eu não sei se alguém aqui já mexeu com o do, mas é meio que o padrão deles lidarem com o erro. E o pessoal passou um pouco para JavaScript essa cultura. Então, basicamente, eles estão definindo uma função aqui true que vai receber uma promise. E essa promise, se ela for, se der tudo certo, ela vai retornar um error onde o primeiro elemento é nulo e o segundo elemento é o dado que você quer. Se der alguma coisa errada, ela vai retornar um error com um erro. Então, o que está acontecendo aqui nessa função assíncrona? Eu estou falando, espera essa true resolver e passando a promessa que eu quero que aconteça. Então, isso daqui é um truquezinho do JavaScript onde se você sabe que isso vai receber um array, você pode definir para ele e falar, oh, vou receber um array e a primeira variável eu quero que você jogue aqui dentro desse erro e a segunda dentro desse user. Então, você não precisa mais ter aquele monte de try-catch aqui, porque basicamente esse cara sempre dá um erro, esse erro vai existir aqui e daí você pode lidar como você quiser com a sua aplicação. Então, seja ele dando um erro para ser lidado depois ou só ligando um erro, o que você achar melhor para aquele caso. E aí a gente entra um pouco em TypeScript, que JavaScript é uma linguagem que não é tipada. Então, não é que nem Java que você coloca lá string e o nome da variável e aquela variável só pode receber string. Se você passar um número, ela vai dar um erro em compilação. O JavaScript não. Se você colocar a variável lá igual uma string e depois dar um número 10 e depois passar um objeto, ele vai aceitar todos os tipos e isso com uma base de código grande tende a ficar caótico. Então, você pode estar achando que você está lidando só com uma string, mas em algum lugar alguém decidiu retornar um objeto e aí o seu código vai crachar, porque você estava esperando receber a string lá e veio um objeto diferente do que você está esperando e deu pau na aplicação. O TypeScript tenta ajudar isso tipando o JavaScript. Então, ele é o que a gente chama de superset, que é basicamente todas as funcionalidades que existem no JavaScript vão estar no TypeScript e todo o código do TypeScript é compilado para JavaScript. Então, você não depende do browser poder interpretar ou não o TypeScript. Quando você compila ele, ele vai dar um código do JavaScript que é entendido por todos os browsers e modelos e ele vai ser executado. Não vai correr o risco de o que você está usando só funciona em tal versão do Chrome e cagou tudo o que você fez dali para frente. E aí alguns motivos para a gente usar o TypeScript. Ele dá esse type safety que eu falei. Então, você declara explicitamente. Esse cara vai ser um objeto que vai ter, no caso do usuário, vai ter o nome, o e-mail e a senha dele. Quando você está programando, a sua ideia que você usa, se você está passando uma string, ela já vai começar a reclamar. Essa string não é do tipo que você falou que esse cara ia receber. Então, por conta disso, na hora que você está lá fazendo, você já vai corrigir o código. Isso ajuda em grandes bases de código. Então, quando é só você que está fazendo seu programa sozinho, é muito fácil você saber o que está acontecendo ali. Agora, se você está em um time de 15 ou 20 pessoas mexendo na mesma base de código, é muito fácil alguém mudar alguma coisa e quebrar o comportamento do sistema porque não tinha uma tipagem ali. O TypeScript, ele ajuda nesse caso porque a gente vai definindo a tipagem de cada classe, objeto e isso tende a diminuir esse tipo de erro. E ele também, ele sempre está muito avançado. Então, o que surge de novo no JavaScript, eles buscam implementar o mais rápido possível, de maneira que você vai conseguir usar a versão mais nova do que está acontecendo. E, às vezes, até algumas coisas próprias deles, eles conseguem dar uma maneira de compilar para JavaScript puro e aquilo funcionar. Os mais motivos para você querer usar. Você pode falar, beleza, ele vai me garantir uma segurança do meu código sendo executado lá no cliente. Ele não vai. Apesar de você estar tipando, isso é mais para o desenvolvedor do que para o usuário. Nada diferente do que você está esperando em crachar a sua aplicação. Isso é mais realmente na hora que você está fazendo o código lá e o que vai acontecer. E eu já vi casos que porque a gente estava tipando, você não vai precisar mais de teste. Então, se tudo está se conversando, você sabe o que está chegando de tal lado, você não precisa testar o que você está fazendo. Não, você não vai precisar de teste para garantir que essa aplicação está funcionando de acordo com as mudanças que você faz. Então, a grande verdade é, dá para usar Node com TypeScript, vai facilitar bastante a vida. Você consegue usar TypeScript com outros frameworks formosos, como React, Vue. Basicamente, tudo que é JavaScript você consegue embutir lá no e-mail. E aí, a gente vai falar um pouco do Core, que é um framework de JavaScript. Onde o que o Ben mostrou do Express, acho que talvez seja o mais famoso para Node. Ele lida muito com callbacks e, de acordo com eles, a filosofia deles é melhorar o Node em partes que não é muito bom. Então, coisas que eles acham que ele não faz muito bem, eles sempre estão usando o Core do Node. E o Core de callback, porque o Express foi um dos primeiros frameworks que saiu lá para trás. E o Node, ele é com o conceito de callbacks e foi como eles resolveram lidar com isso também, seguindo esse conceito. Já o COA é feito pelo mesmo time do Express, e eles mudaram um pouco a filosofia. Eles falaram, a partir de agora, a gente não vai tentar melhorar o Node. A gente vai descartar o que não vai fazer. A gente vai funcionar com policies e o desenvolvedor vai ter uma experiência melhor. E aí, mais uma parte prática, assim, para a gente entender como funcionam tanto um projeto em Node. E eu vou mostrar o mesmo código usando o Express e usando o Core, para vocês verem algumas diferenças do que acontece. Então, se a gente vir aqui, esse código está no GitHub. Depois, no final, eu vou disponibilizar o link para vocês. Então, se quiser clonar em casa, dar uma olhada no que está acontecendo. Fiquem à vontade lá para as áreas de boilerplate para brincar um pouco. Então, como que funciona? O Dan, ele mostrou um pouco do package.json. Então, o package.json é o gerenciador de dependências de load do JavaScript, no geral. Então, o que está acontecendo aqui? Está dando para ler? Está melhor para... Todo mundo está conseguindo ler, no fundo? Beleza. Então, basicamente, aqui no package.json, você faz algumas... Você faz algumas coisas, tipo, definindo do que se trata, enfim, coisas mais simples do que você está lidando. Essa parte de scripts são comandos que você pode deixar presetado para ele ser executado. Então, você não quer toda hora ficar dando, por exemplo, esse comando gigantesco na linha de comando. Você pode deixar isso aqui. Se você for no seu terminal digitar npm watchserver.coa, ele vai executar esse cara grandão aqui. A mesma coisa para esse watchserver express. O que esses caras estão fazendo, basicamente, esse ladman é o que a gente... ele prevê o hot reload. Então, se você der só um lad no seu arquivo que vai executar o seu servidor, se você fizer qualquer alteração no seu código, você terá que matar o servidor e subir de novo. E isso é um saco, se você, tipo, a academia, você terá que ficar cancelando e subindo ele. O ladman, basicamente, é o hot reload. Então, ele vai ficar olhando todos os arquivos do seu diretório. Se rolar alguma mudança, ele mesmo para e iniciar o servidor de novo. Então, eu estou falando para ele. Executa o TSNOD que é, basicamente, o cara que vai converter o código em TypeScript para a JavaScript. Então, ele é o cara que consegue entender o que está acontecendo lá, o que está no TypeScript. Se você desce só um ladman e passar esse arquivo no TypeScript, ele vai falar não entendo o que é isso aqui. Ia crachar, não ia nem startar. E aqui é o caminho para onde está a raiz do meu servidor, que é o código que a gente vai mostrar mais para frente. Essa parte de Dev Dependencies, onde a gente define a tipagem. Então, como o JavaScript não é tipado, depende dos desenvolvedores tiparem seus pacotes. Tem uma comunidade bem forte que, mesmo que eu tenha um pacote meu, que seja super famoso e que eu não quero tipar, existem milhares de desenvolvedores que usam TypeScript e, muitas vezes, a comunidade vai lá e cria a tipagem para aquele pacote. O ideal é que, realmente, quem mantém a biblioteca que você está usando, tipo ela, mas, em muitos casos, tem uma comunidade que, geralmente, está lá querendo fazer esse trabalho. Então, como o TypeScript é um código que nunca vai para o cliente, a gente costuma definir tanto o M aqui embaixo, quanto os tipos como uma dependência de desenvolvimento. Então, a partir do momento que você está servindo essa aplicação em algum lugar, esse não é um código que iria para o cliente. Esse é um código que fica só no seu servidor, para ele saber o que está acontecendo e a sua ideia entender que tem uma tipagem lá por trás. Assim, não é uma coisa que, realmente, vai dar para frente. O node não é o caso. Você não quer que seu servidor fique dando hot reload toda hora lá na aplicação. E as dependências são, realmente, o que você vai precisar, que precisa estar instalado quando você estiver rodando. Então, aqui, essas são as únicas coisas do COA que a gente precisa, por exemplo, para esse exemplo. O Mongoose é a biblioteca para conectar com o banco de dados do Mongo. O Morgan é uma biblioteca de log. Aqui é o Express que a gente falou. E o OJTS é uma coisa que o Express precisa para entender o que ele vai renderizar na tela quando ele receber uma requisição. Existem outros templates para você usar, pode usar Jade, o que quer que seja. O Body Parser, basicamente, também é uma biblioteca que permite você ler o corpo de uma requisição HTTP. Então, está chegando um post para você com alguns parâmetros no body do request. E você consegue, esse Body Parser é uma biblioteca responsável por parcelar isso e te dar um objeto em JavaScript ao invés de um string JSON. Passando para frente, como que o TypeScript funciona? Você precisa definir o TS Config, que é esse cara. Que são as opções do compilador, o que que ele vai executar quando ele for traduzido com o TypeScript para JavaScript. Então, a gente tem esse módulo CommonJS, que é basicamente a forma como que você quer que ele seja compilado. Existem várias. Esse CommonJS, sinceramente, era só do template que eu peguei e colei. O target é para qual versão do JavaScript você quer. Então, a gente tem o S5, o S6, o S2017, o 2018. Isso, basicamente, é mais por questão de browser. Então, tem browser que já está aceitando a versão do S2017. Mas, se for alguma aplicação que, ah, talvez, onde for rodar, ele vai ter que compilar para o S5, que é o que o Internet Explorer entende. Se fosse no caso do Framework Front. Então, ele compilaria para aquilo e aí o código que ficaria, assim, mais bonito, por assim dizer, para o programador, ele vai ficar mais cru, porque ele vai ter que usar funções que só existem no S5 para funcionar o que você fez. Esse NãoImplicitN é uma flag ótima, que a gente, às vezes, quer xingar ela, mas, basicamente, se você não quer tipar alguma coisa no TypeScript, você fala que o tipo é o BNN. É o intuito de estar usando uma coisa para tipar, se você vai falar que pode ser qualquer coisa. Então, às vezes, você fica de saco cheio, você só quer meter um ano lá para funcionar alguma coisa que você está fazendo, que você não está conseguindo tipar direito, o que está acontecendo, mas não é recomendado. Então, por isso que a gente deixa isso. E aqui é coisa de build. Então, a gente vai buildar com onde? Se a gente vai deixar um source map? Onde vai estar a distribuição quando a gente buildar esse cara? E aqui? E a gente fala coisa para ele escolher. Então, eu não quero que ele compilhe nada no TypeScript que está dentro dessa pasta de exemplos. No loadMobiles, que é onde vai ficar instalado todas as libs e suas dependências. E também não quero que ele pegue nada que está dentro de uma pasta types, que poderia ser onde estão todas as minhas definições de tipos. E aí, a partir disso, aqui no source, eu fiz dois exemplos para a gente, que é com cola e com express. Então, eu vou primeiro colocar para vocês verem como que acontece. Então, aqui a gente está importando as nossas dependências. Aqui é o próprio cola. O cola-outer é um módulo do cola. Então, uma das filosofias dele é ser mais enxuto que o express. Quando o Dan executou o código dele para instalar o express, apareceu que tinha 120 dependências juntos. Então, isso é uma quincadearia de coisas que já vem no express. Então, por exemplo, o próprio express já vem com o outer dentro dele. Você não precisa importar outra nib. Mas, vamos supor que por algum motivo você está fazendo uma aplicação que você não precisa do outer. No qual você não vai estar com isso lá já presente, ocupando espaço no seu servidor. Não vai ser mais uma dependência para você lidar de tipo, putz, descobrir uma vulnerabilidade no outer do express. Você não tem o que fazer antes de esperar o fix. No cola, não. Se você não usa o cola-outer, deixa para lá. Você consegue viver a vida porque você não vai estar vulnerável. O body-parser também é o que eu falei para ler o request do HTTP do que está vindo. E o meu business é uma biblioteca para conectar com banco de dados em membro. Esses dois caras eu já mostro, são caras que eu fiz. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou definindo um app que vai falando que isso aqui vai ser uma nova instância de um servidor usando o core. Aqui o meu roteador. E estou falando que ele vai rodar na porta 8.000. Aqui eu estou conectando no meu banco. Então, estou pegando aqui no meu localhost, a gente cria um banco chamado uspcode labs, e ele vai estar rodando. Então, essa aplicação e-coa que eu fiz, ela vai usar esse body-parser e ele vai entender que ele tem que ler o request HTTP e o corpo do que está chegando. Aqui eu defini uma rota. Então, quando bater no bar, ele vai me retornar um uspcode labs. Quando ele bater no for um get no list, ele vai executar o que está aqui. Quando for um post no mesmo list, ele vai executar esse cara também. E aqui eu estou falando, ó, usa esse roteador com todas essas rotas que já foram definidas. A partir de agora, você pode iniciar o servidor e escutar na porta que eu defini lá em cima, que é 8.000. E ele dá um log só que a porta está... Opa! Acho que ele... Voltou. Que é a porta que ele está rodando. E aí, só para mostrar para vocês como funcionam um pouco as tipagens. Então, no caso, esse cara aqui, é... Ele vai representar essa... Como eu falei, o Mongoose ou o cara que se conecta com o Mongo? É como se fosse... Não sei se vocês já usaram alguma ORM, mas é exatamente isso. Ela está fazendo a interface dessa aplicação com o banco para você não se preocupar em escrever a QL de fato, ou seja no Mongoose ou seja no SQL. Existem bibliotecas diferentes para isso. Aqui eu estou definindo uma interface que é a tipagem do TypeScript. Então, eu estou falando, ó... A minha lista, ela vai ter um título que é uma string e um conteúdo que é uma string também. E aí, aqui eu estou falando, ó... Eu vou ter uma model, que é a model do banco, que ela vai estender essa lista que eu defini em cima. Então, o meu banco, o documento que eu vou criar lá no Mongo, ele vai ter o título, o conteúdo e esse document aqui, que basicamente é um cara do Mongo também, que ele tem alguns outros atributos dele. E, além disso, eu estou falando, ó... Você vai ter uma ID que vai ser uma string e vai ter uma data de criação que vai ser uma data. O interessante é que a gente consegue entrar e ver o que é esse documento. Então, como ele é tipado, você consegue ver o que mais que ele vai estar colocando lá dentro. É... Ele tem esse método de incremento, ele tem um... Ele recebe aqui o NEO, que vai ser o nome com a string. Então, você consegue ver o que você está colocando lá também, se for... Se surgir a curiosidade ou a necessidade do que você está usando. E, a partir disso, o que é um esquema lá, que vai ser... Ele vai criar uma partição lá no meu banco de dados de membro, que basicamente vai estar falando, ó... Tem um esquema novo que vai ter o título e o conteúdo, Às vezes, vão ser string e aqui eu estou exportando para o meu código. Então, estou falando, ó... A lista é do tipo model que vem aqui do meu list. É... Como a model é uma coisa genérica, eu estou explicitando qual o tipo dessa model. E estou inicializando aqui, falando, ó... A partir de agora, eu vou criar com esse cara list. Ele vai criar lá no meu banco de dados. É... Usando dentro desse esquema do list, Ele vai criar o documento lá do que a gente precisa. Ou ele vai ler de lá. E aí, como que isso se comporta na nossa aplicação? Aqui eu criei um controller das listas. Então, o que está acontecendo aqui? Eu importei tanto o tipo da lista para usar aqui na minha aplicação, Quanto a model de fato. E aqui é uma tipagem também do colo, Para falar do que é esse tipo de contexto aqui que ele está me passando. Que é um... Esse contexto parametrizado, que é próprio do colo, onde ele... É a forma de ele mudar com o request. Então, a gente não tem acesso ao request e o response nativo do node. A galera do colo, eles tratam de uma maneira diferente disso. Então, a gente recebe esse objeto com o texto. É... A partir disso, eu criei esse cara. Que é esse showwall. Que basicamente, ele vai... Colocar no body da minha requisição. Esse é o waitlist find. O que esse cara está fazendo aqui? Eu estou acessando a minha moda e falando, Encontra qualquer coisa. Quando eu não faço um parâmetro aqui, Ele vai... Vai lá e vai pegar tudo que tem dentro dessa... Dessa lista de documentos chamada list e vai me retornar isso. Se ele der algum erro, ele vai mandar para o usuário o erro que aconteceu. Esse waitlist ele vai um pouco diferente. O que está acontecendo aqui que eu estou fazendo esse new list data? O contexto que eu estou recebendo, ele vai ter alguns dados do request e um deles é o body. Então, o que eu estou falando para ele? Ah... É... O body que está aqui dentro, ele vai ser do tipo ilist. Que é aquele cara que a gente definiu lá atrás, onde ele basicamente fala. Ele tem o título e tem o conteúdo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer uma lista nova. Onde ele vai esperar que isso aconteça também. Nesse list create. Que eu estou falando para o nome. Ele vai falar, ó... Criar um documento novo. Onde o título vai ter o conteúdo que eu recebi do meu list data.title. E o content é a mesma coisa. E a partir disso, eu mando a lista que acabou de ser criada para o cliente. Ele vai conseguir ver que a lista realmente foi criada lá no banco e vão ter algumas coisas a mais que a gente já vai ver. Então, para a gente executar o servidor, eu vou rodar isso aqui no terminal. Ele está executando o node-man, que nem eu falei. E aí ele iniciou o servidor. Então, se a gente for aqui no Chrome, o digital localhost 8000, ele está me retornando aqui, ó... Os pcode labs. Se eu vim aqui no list, eu já tinha um teste que eu fiz ontem. Ele está me retornando esses dois testes aqui. Beleza. E como que a gente testa se o que a gente está passando naquele post está funcionando? Então, para facilitar para a gente, eu uso esse cara aqui para fazer request. Eu acho que deve ter uma galera mais roots que... A galera do vim, provavelmente, eu gosto de usar o curl no terminal. Mas eu gosto de interface bonitinha e que facilita. Então, aqui a gente consegue colocar o que a gente está mandando e o servidor vai retornar. Então, eu retorno aqui, por exemplo, o id do cara... Dá um zoom para a gente. Deixa eu ver se dá para o azul. É, eu acho que aqui ficou... Aqui ficou ruim. É, ele não está deixando o azul não. Qual é? Nossa! Está dando para ela um pouco melhor? Não sei como está daí. Ah, ele separa. Então, aqui foi a resposta que eu recebi do servidor. Basicamente, é aquilo lá que a gente já viu que ia acontecer. Só que lá atrás eu falei que o TypeScript não ia garantir uma segurança em long time. Então, isso não vai quebrar a aplicação, mas nada me impede de eu passar aqui no campo teste com o valor teste. Ele vai executar o post. Ele vai executar o post. A gente vai colocar aqui no CodeLabs 2. Ele vai continuar executando, mas não aconteceu nada. Isso não impediria do cliente, talvez, mandar alguma coisa aqui que quebrasse o código e o servidor crachasse. Você tenta não mandar o title. Ele só cria com o content. Ele aceitou porque não foi uma coisa que eu coloquei como required na minha lista, mas, se fosse, ele poderia estar retornando o erro aqui para a gente do que está acontecendo. Aqui, voltando para o código, essa é a versão em call. Então, vocês verem que aqui o código, pelo menos nos controles, ficou um pouco mais simples com esse await. Não tem callback, tem esse trollcat aqui para lutar com o erro. Mas não é uma coisa, assim, super estranha de se ver. A gente partindo para o código do Express, vocês vão ver que já tem algumas mudanças. Então, primeiro, aqui o servidor, ele já tem algumas linhas a mais para a gente lidar. Então, esse cara aqui é basicamente para ele mandar os requests que estão chegando. Ele dá algumas estatísticas de quanto tempo levou para dar o request, enfim, coisas. Printar com a cor verde, se deu em 200, vermelho, se foi em 500. O bodyparcer, que eu estou falando para ele conseguir ler também o campo. Então, seja ele receber um parâmetro ou pela URL, ou receber um JSON. Essa view engine, que é o EJTS, que ele precisa de alguma coisa para ele saber como que ele vai mostrar para o cliente o que está sendo requisitado. Aqui é a mesma coisa para do banco. Então, eu só mudei o nome para Sendera, no Express. E aqui é o que eu falei. Eu não importei um Express Router. Ele já está dentro do Express, ele já tem um router dele. Então, se você não precisasse disso por algum motivo, você já estaria com ele lá dentro da sua aplicação, da sua dependência. Aqui foi a mesma coisa. Eu criei as mesmas três rotas, só que aqui eu já estou passando uma função de callback. Então, eu estou ligando com... eu deixei underline aqui, mas isso aqui é a requisição e a resposta. Então, isso daqui, se a gente fosse deixar mais verboso ainda, seria isso aqui. Isso serve para uma requisição simples. Imagine a partir do momento que a gente precisa pegar um usuário e isso vai crescendo lateralmente, sem a gente ficar usando os callbacks. Aqui também, eu falo para ele usar o alter e começar a escutar para o server ser executado. A model, ela não mudou nada. Basicamente, como é da biblioteca, a gente manteve a mesma coisa aqui dentro. E o que muda é aqui a questão dos... de como está funcionando o request. Então, aquilo que eu falei para vocês, ele vai ser mais verboso porque ele vai lidar com callbacks. Então, a lista aqui, eu dou o mesmo find, só que aqui eu estou passando um callback, que é o erro e as listas que ele vai me retornar. Eu tenho que fazer o tratamento do erro. Ele dá com ele aqui para setar o status dele, que vai ser um status de 500 e mandar o erro. aqui eu estou mandando um objeto para ele, que vai ser as listas. A parte de criar lista é semelhante. Então, aqui é um truquezinho que você pode fazer com o JavaScript. Então, quando você tem um objeto e você sabe as chaves que estão naquele objeto, você pode desconstruir ele assim. Falar, nossa, o que é esse hackboard? Ele vai ter um objeto... Vai ter um content e ele já vai guardar direto nessas variáveis. E aqui eu estou definindo a nova lista com o título e o conteúdo também. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui, ele entende que é isso daqui. Dá para fazer das duas maneiras, mas assim fica um pouco mais limpo, pelo menos. E aqui eu estou chamando a mesma chamada lá, que é para criar os dados. E a mesma coisa, ele vai ter um erro onde esse M, como eu disse, foi preguiça minha de descobrir qual é o tipo de erro que isso pode dar. Hoje eu só joguei um M aqui. E um deste modo é para a gente partir para frente. Então, passa o callback, lida com ele e dá a resposta para o enviário. Na prática, é o mesmo código, é a mesma coisa acontecendo. Vou executar aqui para a gente ver como ele está funcionando. Então, se a gente virar aqui de novo. E bater aqui, ele vai mudar. Então, ele está mandando aqui a list 1A com os dados do que tem lá. E se a gente mandar aqui. Ele retornou para a gente aqui. E se a gente atualizar aqui, ele vai aparecer. Esse novo documento aqui. A única diferença, assim, realmente entre os dois. Essa questão de que o Express, ele lida nativamente com o callbacks. Então, é fácil, você pode ficar crescendo lateralmente. E tem a questão mais filosófica que eu acho que eu fechei. Está aberto aqui. Que é um documento do próprio time do Caller. Falando quais as diferenças que eles têm entre os dois. Mas eu acho que a, realmente, a mais forte é essa daqui. Que o Caller, ele busca arrumar e melhorar, trocar o Node. Das coisas que não funcionam, que eles acham que não funcionam bem no Node. Eles fazem as deles. E o Express, ele tenta melhorar e deixar uma coisa mais. Usar o que já está lá no Caller. E melhorar aquilo de uma maneira que para o desenvolvedor seja melhor. É um documento assim, não é muito extenso. Eu não sei nem os detalhes, acho que vale mais a leitura individual de cada um. Mas é, assim, mais nessa linha mesmo. E aí, só para a gente voltar e acabar. Esse era o intuito da palestra. Como o Dan falou, a gente está contratando. Então, é esse link aqui. A gente tem vaga para todos os níveis de estágio até cima. Então, se vocês não tiverem vontade, pode aplicar. Ou se conhecendo pessoas que se encaixam no que a gente procura, pode recomendar para a gente também. E aqui estão os contatos. Se vocês precisarem tirar dúvida ou entrar em contato com a gente. Eu não estou disponível para eles. Obrigado. 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 Obrigado.